De muletas e com o olhar baixo, esse homem de 36 anos que aparece no vídeo gravado pela polícia não aparenta ter agilidade para invadir empresas e furtar. Mas não se engane, mesmo tendo apenas uma das pernas, ele assume que já tem várias passagens por furtos e outros crimes. De semana passada para cá, quantos furtos você lembra que você cometeu? Ah, deve ter sido uns... uns 15, né? Uns 15 para cá? Deixa eu te falar, como é que você conseguiu pular o muro daquela empresa ali para furtar? Mostra para a gente como é que você age. Beleza, beleza, pode descer. Volta lá. Um dos últimos crimes foi gravado pelo circuito de segurança de uma empresa na Vila Maria de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Às 3h49, ele chega de bicicleta para furtar. Desce e pula até a grade de proteção. Lá, escala e invade. Às 4h01, ele volta a aparecer na imagem, já com o objeto enrolado em um pano e amarrado nas costas. De bicicleta, ele foge do local. O autor do crime foi preso três dias depois, na mesma região que cometeu o furto. Com ele, a polícia encontrou uma mochila preta e, dentro dela, uma esmilhadeira. O gerente da empresa foi chamado e confirmou que o equipamento fazia parte ali da fábrica de luzes. Além disso, a polícia também contou para a nossa equipe que esse mesmo suspeito seria responsável por vários crimes aqui em Goiânia. Ainda, de acordo com a polícia, ele era procurado por um furto no setor Santo Antônio. O homem estava em liberdade desde fevereiro de 2020. Quantos dos 5x5 você tem? Ah, tem um pouquinho ainda. Hã? Mais ou menos? Mais ou menos, acho que até tem uns... uns 20, né? Uns 20 furto? Ah, assim, é registrado, acho que é.